Oi galera do YouTube, você sabe quem é que faz os vídeos do The Backrooms do Minecraft? Eu, e bom, vou mostrando todo o mapa, essa aqui é minha casa, ó, tem cama, uns livros, e aqui, ó, saída, e ó, vocês tão vendo aqui, ó, a construção já, né, e essa aqui é o estúdio de gravação antigo, e aqui é um buraco, e aqui, ó, já tá o level zero do Backrooms, e aqui é o estúdio de gravação novo, que, ó, eu tranquei alguns villagers no vidro, pra eles não fugirem, peraí que tá faltando mais um villager aqui, ó, pronto, tem um baú, e tem as coisas que eu guardo, bom, e aqui tem umas portas, e aqui eu fiz o vidro, e aqui, ó, tem um buraco, e caindo aqui, a gente cai no Backrooms, vou mostrar tudo, essa aqui é a parte que vocês não viram, a parte aqui é onde a gente entra aqui, a gente tá nessa parte aqui do vídeo lá do Backrooms, aqui é a parte aberta, e aqui é essa parte aqui, que vocês já sabem qual é, e aqui é a parte do escuro, e aqui é a parte, aqui, ó, tem um vidro, depois a gente vai pra essa parte, e aqui, ó, tá a outra cama, as coisas guardadas, tem uns aldeões aqui, eu coloquei alguns aldeões, só pra eu não me sentir sozinho, mas sei que eu não devia ter nenhum aldeão aqui, mas tudo bem, aqui, ó, tem outro baú, com coisa guardada, que coisa, vai caramba, o que, ó, abugento, e aqui, ó, e no aqui, não, não é aqui não, não é aqui não, tá aqui, ó, e outro lugar sem saída, e aqui, ó, e aqui, ó, e aqui a parte da escada, a parte da escada, e aqui, ó, a gente vem daqui, e aqui, outro caminho sem saída, e aqui, ó, aquela parte bem famosa, daquela cena lá de perseguição, e aqui é o negócio, que não é nada, aqui é a parte das setas, aquela parte lá do buraco, do corte da parede, ó, caramba, aqui é aquela parte lá daquele, de rosto desenhado, e eu tranquei um, um, calma, não é esse esqueleto aqui não, né, é, espírito, oi, você tá bom, espírito? e, nossa, tem dois esqueletos aqui, vamos, calma, vamos, caramba, tem dois esqueletos aqui, um menor e um grande, caramba, tá, tudo bem, né, e a outra parte interessante, aqui não é nada, eu vou correr aqui, porque tem uma parte que eu acho que vocês conhecem, essa daqui é a parte da perseguição, e aqui, ó, é aquela parte do buraco, aqui, ó, e já tem um esqueleto aqui, já, ó, e aqui é aquela parte lá do negócio azul, aqui é a parte da escada, e aqui, ó, é a parte do prédio, eu sei que tem uma, tá uma janela faltando, é que eu acabei quebrando sem querer, aqui, ó, pronto, arrumei, aqui é a parte do prédio, e aqui, ó, tá a famosa caçamba de lixo, e aqui, ó, ó, é aquela parte, ela que vocês conhecem, e aqui, é a parte do escritório, tal, e aqui, ó, a gente volta, pro Beckles, vocês viram o esqueleto preto ali, que é aquela parte lá, onde o cara, ele escorrega, aqui, ó, um monte de jeito aqui, é que a gente cai aqui, e a gente volta pro mundo normal, mas, aonde fica o normal? Eu vou mostrar já, já. Bom, galera, agora eu tô sem meu webcam, porque, bom, meu pai, ele disse pra impressão celular pra ele, pra ver se chegou mensagem, coisa da, da caixa, então, é por isso que eu tirei o webcam, porque ele achou estranho ter o webcam no celular dele, mas tudo bem. Então, esse aqui é o mundo que eu usei, ó, pra fazer aquela parte lá do céu, onde o cara cai, e cai no chão, e aí fica a câmera, tal, bom, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, e compartilhe esse vídeo, nas redes sociais. Um bom, se você gostar desse vídeo, manda pro seu amigo, que é muito fã de Minecraft, e também de backgrounds, porque ele vai gostar muito desse vídeo. Então, tchau!